O Virgínia, você tem medo de ser cancelada na internet? Porque a gente sabe que o Leonardo e o Zé, eles respondem todo mundo, tá tudo certo, vão lá, fazem aquelas briguinhas lá na internet. Mas você tem um certo receio, né? De ser cancelada. Então, eu tenho muito medo porque eu vim da internet e eu sou da internet totalmente, né? Então, acaba... A eleição, muita gente vai ser cancelada também. É, então, aí... Eu não tô... Eu evito comentar sobre assuntos polêmicos porque realmente não é o meu conteúdo, sabe? O meu conteúdo é a minha vida, é uma coisa bem leve, eu mostro o meu dia a dia e tal. Então, eu tenho medo do cancelamento, só que agora eu já comecei a fazer terapia pra trabalhar isso e tô cada vez menos, sabe? Cada vez menos me importando. Você tá usando leite? Não tô usando leite, não. Leite aqui? Leite no leite eu tenho, né? Olha aí. Nos olhos, nos olhos. Ah, não, tô não. Ele tá descobrindo, olha aí. O sogro descobrindo a Nora aqui, só podia ser com o Leonardo mesmo. Depois de um ano e meio... Depois de um ano e meio. Ele vem na conta do meu olho. É, com o Leonardo aí. Agora, atenção, galera. A partir desse momento, você vai se preparando porque hoje tem o paradão de Leonardo aqui, galera. Zé, e o tal do Toma, Toma, Vapo, Vapo? Como é que você pintou essa música na sua vida? Cara, essa música é do Chilton Fernandes, um grande amigo meu, compositor da Paraíba. Ele mandou e eu queria gravar uma música com o MC Dani. Aí a música ficou boa demais e... Mas só que eu não tinha batido aquele refrão. Eu fui e falei pra Dani fazer a parte dela. E ela fez. E a música bateu top. Ele mandou Toma, Toma e você falou Vapo, Vapo, Vapo. A música bateu 19 no Spotify no Mundo. E primeiro lugar no Brasil, graças a Deus. Então, galera, olha aí, Zé Felipe, sete anos de história, veio pra dar aquela primeira batida no prego, logo na primeira apresentação. Eu tinha combinado com o Léo e falou, ó, meu, não tem erro. A gente sabia do carisma dele e tudo, mas sabia do que ele ia passar. E aí, ó, pai da Maria Alice tá aqui por mérito próprio, grande. Olha aí, Ed Cury, mais um da família. Coloca o capacete e lá vem, pedrada. Chama! Ah, meu coração se apaixonou por alguém que só me usou. E eu pensando que era amor, mas ela só queria grudição. Falta a moção que eu tô viciando. Na tua quica tá no teu reunião. E a mãozinha safada deu um chá de cama vendado. Brota na minha casa eu vou te dar um chá vendado. Brota na minha casa eu vou te dar um chá vendado. Toma, toma, va-va-va-vo, dentro do seu quarto. Toma, toma, va-va-va-vo, dentro do meu quarto. Toma, toma, va-va-va-vo, toma a rebolagem. Oi, toma, toma, vá pro barco, se liga, detona, oi, toma, toma, vá pro barco, toma aí, pular, detona, toma, 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 dentro do meu barco. Chama! Ah, felicidade, hein? Não confuso! Ah, meu coração se apaixonou por alguém que só me usou e eu pensando que era amor. Uma vela só queria curtição, com a musão que eu tô cociado, uma plaquica tá no seu remolado, que amouzinho, safado, deu um chá de cama vendado. Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado, brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado. Toma, toma, vá pro barco, dentro do seu quarto, toma, toma, vá pro barco, dentro do meu barco, toma, toma, vá pro barco, Toma, 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 vá pro barco, se liga, detona, oi, toma, toma, vá pro barco, se liga, detona, oi, toma, toma, vá pro barco, Primeiro lugar em todo o Brasil, Zé Felipe! Toma, 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 brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado, brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado, Toma, toma, vá pro barco, dentro do seu quarto, toma, toma, vá pro barco, dentro do meu barco, toma, toma, vá pro barco, Toma ele, rola, vai, 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 vai. Toma ele, rola, vai, toma, 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 toma dentro do seu palco. Toma, 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 toma. Isso é verdade. Zé Felipe, uma super banda, aqui ao lado da Virgínia Fonseca, sucesso extraordinário na internet, e no grande Leonardo, eterno em todos os sentidos do coração do Brasil.